Encontraram Atos 16,16? Vamos ler, fique à vontade, se quiser ficar em pé, sentado, fique na liberdade do Espírito Santo. Está dizendo assim a Palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu a encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, e seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando-os aos pretores, chefes, né, as pessoas de autoridade, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra ele, e os pretores, rasgando-lhes e as vestes, mandaram açoitá-lo, quer dizer, bater, surrar, com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Senhor meu Deus, esta é a Tua Palavra. Quero lhe pedir, Pai, que antes de mais nada, que o Senhor diminua o meu eu, para que o Senhor tome a minha vida de maneira que a Tua igreja seja alimentada, fortalecida, renovada, direcionada, e receba do Senhor o que for necessário para ter uma vida abençoada a cada dia a mais, até estarmos juntos na eternidade. Assim eu oro, Pai, te pedindo também, que aquilo que eu não disser com a minha boca, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém! Meu irmão, eu estava meditando nessa palavra, e é justamente sobre Paulo, que nós estamos falando. Aquele que conheceu Jesus, de uma forma que, alguns dizem que ele até caiu do cavalo. A Bíblia não diz isso, não está escrito em lugar nenhum lá, eu não achei ainda. Mas que ele caiu do cavalo, cego, mas na verdade ele caiu por terra, e ficou cego. E algumas escamas apareceram em seus olhos, e ele não podia enxergar. Aí Ananias orou por ele, e chegou o ponto dele, de perseguidor, passou a ser um pregador da palavra, e enfrentava até a morte, para poder continuar fazendo a obra de Deus. E chegou um dado momento, que eles moravam em uma cidade, e a hora que eles estavam indo para orar, uma mulher, que em algumas passagens, algumas traduções, chama de filha de pitonisa, ou uma pitonisa, chamada de feiticeira, adivinhadora, tudo isso, serva do Deus Apolo. Então tem todo uma, eu não quero entrar nesse detalhe, mas não servia o Deus, que eu e você estamos aqui hoje, para ouvir falar dele. E esta mulher, ela não falava outra coisa, senão a verdade. O que ela disse no versículo 17, seguindo Paulo, ela disse, seguindo a Paulo, e a nós, chamava dizendo, estes homens, são servos do Deus Altíssimo, e os anuncia o caminho da salvação. Ele falou a verdade. Mas não era o fato dela estar falando a verdade, mas o Espírito que estava manifestando na vida dela, é que não era o Espírito verdadeiro. Porque nessa ocasião, e a gente pode tomar para nossas vidas, e a Palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai herdar, ou vai estar no Reino de Deus, vai estar no céu. A Palavra de Deus diz que não é todos que dizem Senhor, Senhor, que estará no céu. Mas o Senhor vai dizer a este que curou, que libertou, que fez milagres, o próprio Senhor vai falar, aparta de mim que eu não te conheço. Porque quando alguém, acontece um milagre através da vida de alguém, esse milagre não saiu da pessoa, mas veio de Deus através da pessoa, e Deus usa quem Ele quer. Em uma oportunidade, o próprio Deus não conseguia usar a vida de Balaão, a vida de um homem, usou a vida da mula. Então, não foi a mula que enxergou somente o anjo de morte, mas Deus o revelou, e fez com que ela falasse para o homem. Então, Deus usa em quem Ele achar que deve usar. E quando Ele usa, o mérito não é daquele que é usado. Um mérito, uma chave de fenda que conserta um aparelho, o mérito não é da chave de fenda, a mérito é daquele que está usando a chave de fenda, porque a chave de fenda não faz nada por si só. Então, eu e você não fazemos nada por si só. Se acontece alguma coisa, é porque Deus nos usa como uma ferramenta. Amém? Está comigo? Amém. Amém. Pois bem, e ela falou a verdade, e Paulo chegou e repreendeu esse espírito. Alguém que pudesse estar perto, mas falou, Paulo, espera aí, ela está falando a verdade. Mas a verdade tem que estar na boca certa. A verdade na boca de um mentiroso pode ser duvidoso, pode ser visto até como mentira. A verdade na boca do diabo é motivo de desconfiar. Porque muitos que usam a verdade, muitas vezes usam no seu favor e não o favor de Deus. E nós precisamos usar a favor de Deus. Para que Deus reconheça nós como servos. A palavra de Deus continua me ensinando que a maior bronca, o maior nervosismo que aconteceu na vida daqueles homens, daquela cidade, não foi porque Paulo e Silas eram cristãos. Mas porque aquilo que eles fizeram, cessou, eles pararam de ter lucro. O que que a gente percebe? Que as pessoas muitas vezes, não só lá, mas aqui na nossa terra, no Brasil, as pessoas estão muito mais preocupadas com o lucro, do que com o cristianismo. As pessoas nos preocuparam quem era. O que que essas pessoas, essas pessoas estavam preocupadas com o seu eu, e não com o nosso. Isso nos faz olhar para a palavra de Deus, que eu devo amar o próximo com a mim mesmo. Mas se eu não me amar, eu não posso amar você. A palavra de Deus continua me dizendo que eles foram levados na frente das autoridades. E essas autoridades, receberam a informação que aqueles homens estavam perturbando a cidade. Irmão, sabe o que que eu aprendo com isso? Que nós como cristãos, temos que incomodar o mundo. A palavra de Deus me falou, quando eu li isso sobre isso, eles perturbam a nossa cidade. Nós como cristãos, Deus ministrou no meu coração, e é para eu falar para vocês, que nós devemos fazer a diferença. Nós temos que fazer com as pessoas, percebam que eu sou cristão. O seu rol de amigos, no seu trabalho, ou as pessoas que conversam com você. Quantas delas sabem que você é crente? Eu lembro de uma brincadeira que eu fiz com a Dani e Camila na cidade. Eu e o pastor Carlos. Ela estava descendo a Batista de Carvalho, e nós estávamos subindo. Eu e o pastor Carlos desse lado, e a Dani e Camila do outro. Eu cutuquei o pastor Carlos, que tem voz de trovão. E falei, vamos dar um paz do Senhor para ela? Eu e o pastor Carlos, colocamos o fôlego que Deus e gritamos. A paz do Senhor, Dani! Eu falei, a Dani caiu das pernas, vai morrer ali, não sei o que lá. Quem quase caiu foi nós, porque ela devolveu a paz do Senhor, que o quarteirão parou para ver o que estava acontecendo. Esse rapaz aqui, o marrom, o João Oliveira, e a sua digníssima esposa. Eu estava na quadra 2 da Batista. E olhando para o nada, não enxergando, estava na caixa do nada andando. E de repente, eu ouvi uma paz do Senhor, que a hora que eu olhei para Ele, eu não vi gente. Eu vi uma boca aberta, assim. Eu confesso, eu não sabia o que ia fazer. A única coisa que eu fiz, só dei uma olhada em volta, assim. Parecia que eu tinha um alvo, uma luz verde, vermelha, acesa no escuro. Todo mundo estava olhando para mim. É o teste do crente. Deixa eu te perguntar, se eu encontrar você na rua, e te der uma paz do Senhor, daquela de parar o quarteirão. Você sai da igreja? Ai pastor, tem alguns que fazem assim. Ai pastor, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. E vai ter gente aqui na igreja, que quando me vier na rua? A mãe do Daniel Valério. Um dia eu estava no shopping. Ela passou no corredor, enfiou a cabeça dentro da loja, e me deu a paz do Senhor, de uma forma estridente. Não sou vingativo. Saí do lado de fora, desceu gente do andar de cima, para ver o que tinha acontecido. Dê a paz do Senhor para ela. Irmão, são coisas que nós não devemos esconder. Eu não estou dizendo que é para você sair fazendo isso, mas conforme aqui está dizendo, que a gente não pode ser crente secretos. Só nós sabemos, e quando nós estamos na igreja. Eu já tive vergonha de carregar Bíblia na rua e no ônibus. Eu já tive. Eu não preciso falar de você, eu falo de mim. Mas isso tem que mudar, porque nós temos que ser luz para esse mundo, e a gente não vai conseguir ser luz dentro do bolso. A gente tem que ser colocado em lugar que é visto, porque as pessoas precisam olhar para nós, e falar assim, eu quero ser cristão, que nem você. As pessoas têm que olhar para nós, e falar assim, que igreja você vai? Uns até perguntam, que igreja você vai? Ah, eu vou ali. Ah, bom, é bom você falar, pelo menos nem lá eu vou. Não, a pessoa tem que olhar para você e sentir o desejo. Porque aquilo que está sendo ensinado a você, você precisa compartilhar com outras pessoas. Perturbar a cidade, eles estão perturbando a cidade. E continua dizendo o versículo 21, dizendo que nós somos romanos. Isso quer dizer o quê? Que existem pessoas que são diferentes de nós. A gente quer a bênção de Deus, mas não quer mostrar a Deus que está em nós. Porque é difícil amar. É complicado amar. Amor tem que ser incondicional. Eu preciso amar porque eu tenho Deus na minha vida, porque Deus é amor. Porque só não ama quem não tem Deus. E a falta de amor, está se esfriando isso, mas o povo de Deus não pode se esfriar. A palavra de Deus continua me dizendo, que depois que eles foram pegos na situação, no versículo 22, o último. As últimas palavras dizem que eles foram levados e foram mandados açoitá-los. Eles apanharam, e a palavra de Deus diz que eles apanharam muito. Eu começo a imaginar, se eu e você tomássemos uma surra por ser crente. Imagina a situação, alguém está te esperando na porta da igreja com um chicote, uma vara, porque aqui fala que é vara. E a hora que você sair, a pessoa fala para você, se é crente. Ah, se é crente então, né? E sentar madeira. Bater em mim e você. Será que a gente abandonaria Deus? Porque meu irmão, muitas pessoas estão preocupadas em mostrar troféu. E troféu quem recebe é Deus. Nós temos que ter cicatrizes, marcas por causa de Cristo. Conversando, essa aqui ó, é que eu fui pregar para uma pessoa, ela me bateu lá na rua, mas eu continuei pregando. Olha a marca que eu estou aqui, cicatriz. Aqui ó, eu tomei 15 pontos, que a pessoa, eu estava pregando para ela, a hora que eu virei as costas, ela jogou um paralepípeto em mim, jogou uma pedra em mim. É esse testemunho que a gente tem que dar. É esse o testemunho que nós temos que mostrar as marcas de Cristo para as pessoas. A palavra de Deus me diz uma passagem, que Paulo estava pregando em uma cidade, ele tomou uma surra, foi jogado fora da cidade, ele limpou o sangue, limpou os olhos e voltou e perguntou para as pessoas que ele estava pregando. Onde a gente parou? E continuou pregando a palavra de Deus. Porque ele estava ali com uma missão, e quem tem missão, não abandona a obra. Quem sabe o que quer fazer, não para por nada, continua. A palavra de Deus me diz que nada nos separa do amor de Cristo. Mas tem muita coisa separando irmãos. Tem muita coisa separando irmãos. Que não deveria separar. Não, não estou falando dessa igreja, não, estou falando das igrejas. A palavra de Deus continua me ensinando que ele foi e apanhou muito. O versículo 23 diz, ele deram muitos assuntos, ele apanhou demais. E o interessante é que, em nenhum momento na passagem aqui, a gente viu Paulo e Silas pelas pessoas violentas. Bateram nele, eu acho que seguiu aquilo que Jesus falou, deu a outra face. Não revidou. Porque Deus quer honrar aquele que o serve. E o interessante disso, que o versículo 24, dizendo que eles foram levados por uma prisão, por um cárcere. E ali eles foram colocados como pessoas perigosas. Algemaros e prenderam os pés deles, num tronco, como se eles fossem ameaçadores. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o mundo tem que ter medo quando a gente ora. O inimigo tem que ter medo quando a gente ora. Porque quando a gente ora, tem que acontecer alguma coisa no mundo espiritual. O inimigo tem que ter medo de mim e de você. Que quando você coloca de joelho, ele dá a perna para sair. Mas será que tem acontecido assim na nossa vida, meu irmão? Será que nós temos dedicado tempo em oração, jejum, busca de conhecimento da palavra de Deus? Se não estamos fazendo isso, precisamos começar. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo buscar, não aquele que quer ir, mas aquele que Ele vai escolher. A palavra de Deus são muitos os chamados e pouco? Quer dizer, quem vai escolher? É o Senhor. Não é o pastor, não é você, não é usando a roupa de marca, ou usando a roupa que não tem marca. É o Senhor que vai escolher segundo o critério dEle, que é especificado na sua palavra. Irmão, já pensou você ficar 30, 40, 50 anos na igreja, e quando chegar no céu, Deus falar para você assim, olha, aparta de mim que eu não te conheço. Você acha que isso vai acontecer? Vai. Aparta de mim. Aí você vai contar os milagres. Não, mas eu orava, o fogo caía. O fogo caía por causa da minha misericórdia, Deus vai falar. Mas eu tocava muito bem. Você tocava porque eu te dei o talento, e é por causa de mim que isso acontecia. Nós devemos parar e olhar meu irmão, porque nós representamos pessoas, nós quando alguém olha para mim e para você, se representa uma família. Quando alguém vê seus filhos, eles vão, esse é filho de fulano. E os nossos filhos acabam imitando aquilo que a gente é dentro de casa. O filho não imita os pais quando os pais estão na rua, imita os pais quando os pais estão em casa. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala. Porque isso está servindo de instrução. Meu pai falava, eu também vou falar. Como que um pai vai corrigir um filho, do erro que ele mesmo cometia? Vai ser complicado, é difícil isso. A palavra de Deus continua me dizendo, versículo 25. Por volta da meia noite, Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo? Lamentando e chorando. É isso que diz a sua palavra? Depois de apanhar muito, os dois, de ser presos como pessoas perigosas, foi colocado no interior, no mais profundo da prisão, com o couro ardeno. Sabe o que eles foram fazer? Meia noite? Orar e louvar o Senhor. Eu vejo que no momento de sofrimento desses dois homens, Que não tinha ninguém por eles. Tinha família por eles? Tinha advogado por eles? Tinha alguém que podia defender eles? Não, mas ele tinha o melhor dos advogados, tinha Deus do lado deles. Era para eles pararem, ficar quietos. Era o ponto de muitos crentes falarem assim, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar esse Deus. Porque esse Deus permitiu que eu apanhasse, só porque eu falei uma verdade. Só porque ele agiu como cristão, foi colocado na prisão, mas não murmuraram. No momento de murmurar, eles começaram a orar e louvar ao Senhor. Aí nós lembramos da palavra do Senhor que fala assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eles não estavam desanimados, mas será que às vezes nós ficamos desanimados? Ficamos sim, meu irmão. Mas a vontade de estar na presença do Senhor tem que ser maior que o desânimo. Eu sei que alguns irmãos gostariam de ter ficado em casa para assistir um jogo de futebol hoje. Né, irmão? Então, mas o ânimo dele para estar na presença de Deus e o pastor não cobrar dele, ele está aqui. Nós precisamos colocar... Meu irmão, se Paulo começasse a murmurar, se começasse tudo isso a reclamar, a vida deles não iria mudar. A palavra de Deus continua me dizendo nesse mesmo versículo, que eles cantavam, eles louvavam, eles oravam, e as pessoas que estavam dentro da prisão faziam o quê? Escutavam. Então, aquilo que ele estava fazendo, estava alcançando outras pessoas. E eu acredito, eu creio piamente, que aquilo que ele estava fazendo, alcançou o coração das outras pessoas. Sabe por quê? Porque lá no final do último versículo, diz que as cadeias, as algemas de todos, as algemas de todos caíram. Então, eles receberam a presença do Senhor na vida deles. E o interessante de tudo isso, o cume, o que fecha tudo isso, é que a partir do momento, que talvez ele, como ser humano, Paulo e Silas, como ser humano, estavam olhando para um lado tinha parede, para o outro parede, teto de pedra, grades, segurança, algemas nas mãos, algemas nos pés, pessoas que talvez eles tivessem conversado, quanto tempo você está aqui? Eu estou nessa, há 20 anos, 15 anos. Isso não desanimou eles. Mas onde tem um cristão, que louva e adora o Senhor? A partir do momento que eles começaram a orar, sabe o que aconteceu? Aquilo que os prendia, deixou de prender. As algemas caíram. As portas das prisões se abriram. E a única coisa que as pessoas perceberam, que tinha acontecido um terremoto. Sabe o que eu aprendo? E Deus fala no meu coração, que quando eu e você, oramos e louvamos ao Senhor, há um terremoto no mundo espiritual que nos cerca. Quando eu e você oramos e louvamos, acontece um terremoto, aquilo que te prendia, já não te prende mais. Aquilo que te limitava, não te limita mais. Por causa de oração e louvor. Meu irmão, ei, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, quando tudo está bem, não faz diferença. Adorar ao Senhor, numa situação terrível, como estavam vivendo esses dois homens, aí faz diferença. Eu fico imaginando, quantas pessoas poderiam ter dentro daquela prisão? Dez, quinze? A hora que as cadeias abriram, eu acredito meu irmão, eu tenho isso comigo, não está escrito, mas é o que eu acredito. As pessoas começaram a perguntar assim, se é Paulo, né? Se é Silas, que igreja você vai? Eu quero na igreja que você vai. Alguém já perguntou para você, que igreja você congrega? Se perguntou, glória a Deus. Se não perguntou, misericórdia e faça alguma coisa para mudar isso. Porque nós precisamos exalar o perfume de Cristo. As pessoas precisam perceber que nós somos diferentes. Antigamente, antigamente eu mentia, não minto mais. Antigamente eu enrolava, hoje não enrolo mais. Antigamente eu comprava e não pagava, hoje eu nem compro se eu não tiver que pagar. Mas eu tenho que mudar. A minha vida tem que ser diferente. E isso tem que despertar nas pessoas o desejo de buscar aquilo que eu estou buscando. Eu lembro. Logo depois que eu converti, meus amigos ofereciam cerveja. Osmir, toma aí, não tem ninguém vendo. Eu falei assim, tem sim, Jesus está aqui. As pessoas vão insistir, para que eu e você continuemos no mundo. Mas o mundo jaz no maligno, e você e eu, nós somos de Deus. Nós pertencemos ao outro reino. E eu quero concluir dizendo para você. Ei, está difícil? Louve. Ei, está dolorido? Ore. Porque quando fazemos isso, Deus faz um terremoto no mundo espiritual. E com certeza, aquilo que te prendia, não vai te prender mais. Aquilo que te limitava, não vai te limitar mais. Porque o Senhor vai estar no negócio contigo. Amém? Amém. 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 Obrigado.